Olá, eu sou o Frederico Porto e o assunto de hoje é otimismo, pessimismo e realismo. Qual que é o melhor? Bem, o ideal mesmo é que possamos ser realistas. Mas o ser humano tem dois tipos de fuga. Ou ele se torna extremamente otimista, quando ele nega os problemas que estão à sua volta. E dessa forma, ele faz isso porque é difícil mudar. Então, se eu acho que está tudo bem, ou tudo vai se resolver sem o meu esforço, eu não tenho que mudar nada, então eu não tenho que aprender coisas novas, eu não tenho que modificar a minha vida. Então, eu tenho uma visão otimista, no fundo, para me proteger, para que não tenha que sair da minha zona de conforto. O pessimismo, por sua vez, também. Ou seja, tem pessoas que são extremamente pessimistas. No fundo, com isso, elas se justificam. Que não adianta elas se esforçarem. Não vai fazer diferença mesmo. Então, no fundo, muitas vezes, o pessimismo é uma forma de defesa para também se manter no seu lugar e não sair da sua zona de conforto. Então, sim, nós temos que ter uma visão, muitas vezes, dura da realidade. Mas não mais dura do que é necessário. Temos que ter uma visão boa da realidade, sim, mas não temos que também adicionar brilho onde não tem. Uma perspectiva realista vai te dar um norte mais verdadeiro para você seguir e você vai poder sofrer de ganhos reais na sua caminhada. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.